Sete cidades, lotação esgotada, aliás, lotação ultrapassada, a gente teve que colocar mesas e lugares extras em todas as cidades, todas as formações. Isso nunca tinha acontecido dessa forma. Eu acho que isso se deve ao interesse que o vinho português cada vez mais desperta no mercado brasileiro e é a consolidação desse crescimento. A gente tem observado o crescimento sustentado, não aquele crescimento esporádico, não é uma bolha, é um crescimento sustentado que a gente observa dos vinhos portugueses no Brasil. O reconhecimento foi muito legal, foi uma fase em que eu pude aproveitar e conhecer ainda mais para poder justificar ainda mais esse título e com certeza aproveitar os contatos, as pessoas que vieram parabenizar, as pessoas que vieram se aproximar para trabalharmos juntos, conhecer mais vinhos portugueses. Nunca tive tanto contato com os produtores pessoalmente, pessoas que vieram a Florianópolis visitar meu espaço, The Wine Pub e realmente ser embaixador. Até as pessoas que são do trade, amigos, começaram a perguntar sobre Portugal, começaram a perguntar sobre as vinícolas, aonde visitar. Então foi toda uma carga bem legal, positiva em todos os sentidos, não só no comercial, mas também na parte de promoção de Portugal para todo mundo, todos que estavam em volta do trabalho. Então foi um crescimento pessoal e profissional muito interessante. A gente vê um crescente muito grande da aceitação, do conhecimento e as pessoas querendo experimentar coisas diferentes, conhecer um pouco mais. Por isso que eu acho super importante esse trabalho que vocês fazem, trazendo exatamente essa possibilidade. Talvez até por influência pessoal lá na nossa loja, o vinho português foi sempre um dos mais vendidos. E sem dúvida alguma fazer essa qualificação, proporciona muito mais um conhecimento aprofundado sobre cada uma das castas, para que a gente possa oferecer de uma forma muito mais garantida e com muito mais conhecimento o vinho português. Então eu acho que foi muito produtivo, foi uma experiência profissional muito gratificante, que retornou muito conhecimento, os dois professores foram sensacionais. E é muito gratificante saber que cada vez mais o Vines Portugal está trazendo pessoas mais qualificadas para dentro desse meio. O que mais me destacou foi sobre algumas coisas da onde a gente não imagina, tipo região de fim verde, de marcação, que muitas vezes a gente não entra internamente para saber sobre isso. E sim acaba descobrindo nesse tipo de treinamento, nesse tipo de palestra. Então isso é muito interessante, até para muita gente que tem muita dúvida sobre isso, é uma palestra muito interativa, uma palestra que traz muito pessoal junto para trabalhar em cima disso. Tenho certeza que, como é a região, é o país que mais desenvolve esse projeto de fomentar conhecimento e degustações, acompanhou o crescimento, que foi o país que mais cresceu. Eu vinha de uma distribuidora, agora o Wine Bar, e nos dois projetos que são complementares, mas diferentes, Portugal cresceu exponencialmente e se tornou também a segunda origem mais vendida. Portugal, a venda de vinho português aqui na região acompanhou, com certeza, a parte de fomentar o conhecimento que a vinda de Portugal vem fazendo aqui. E também o mercado em volta. A gente vê mais ofertas em supermercados, mais ofertas em lojas de vinho, e mais interesse do consumidor. Isso que é importante, não é a gente que precisa vender o vinho, o consumidor já está vindo atrás de vinho português. Esse tipo de ação é sempre importante, porque sempre há um consumidor novo buscando informação. O Brasil é muito grande, o interesse quando vai aumentando, vai trazendo gente que até então não se interessava por aquilo. Então a gente tem que arrumar uma maneira de falar com quem a gente já falou, e obviamente continuar falando com essas pessoas que cada vez se aproximam mais do vinho português. Então esse tipo de ação é fundamental. Esse é um trabalho de formiguinha que gera consumidores novos com um poder de multiplicação de consumo muito grande. Para os que a gente já formou, talvez o que a gente precisa seja apresentar um novo nível. Apresentar talvez um nível mais focado ainda numa região determinada específica ou num tipo de vinho específico. Entrar ainda com mais conhecimento, que nós temos condição de mostrar. Obrigado.